O airdrop X-Empire, aquele airdrop que é baseado no Elon Musk, está bem pertinho de encerrar. Falta apenas 5 dias, dia 30 agora, segundo eles, vai encerrar essa fase do airdrop e já vão partir para a distribuição das moedas. Esperamos que seja bem melhor que o Hamster Combat, até porque o X-Empire não dá tanto trabalho como a gente fez com o Hamster Combat. E saiu, se você não sabe ainda, saiu alguns dias, a forma de distribuição, como serão distribuídas as moedas. É baseado em quê? É nas moedas que você consegue ali todos os dias? É baseado no seu ganho por hora? É baseado nos inscritos? Muita gente reclamou que o Hamster Combat, ele dedicou muitos tokens para os youtubers e para quem indicou muitas pessoas. Realmente tem muita gente que ganhou muito token, né? Eu já vi gente aí que não fez quase nada no jogo, mas ganhou a maioria das moedas tudo com indicação. Nada contra, que eu também sou youtuber, também indico. Mas acho que deveria ter um pezinho aí mais equilibrado. E o X-Empire parece que pensou nisso. Bom, mas vamos lá. Vamos ver quais são todas as regras, como vai ser a distribuição, de qual forma, o que é que vai pesar para a gente receber os nossos tokens da X-Empire. Estamos aqui na comunidade do X-Empire e aqui no dia, ó, foi no dia 4 de setembro ainda. Se você perdeu, vamos lá, vamos repassar aqui quais são as regras que eles trouxeram para a gente ganhar esses airdrops, tá? Como é que vai ser a distribuição do airdrops? Vamos lá, então aqui está em inglês, eu vou copiar aqui, que é para a gente, então, avaliar aqui como é que vai ser a distribuição. Vou copiar aqui, então vamos lá. A distribuição do lançamento aéreo, como é que vai ser? Ele fala aqui, né, que eles estão explicando, eles vão explicar, eles falam aqui como vai ser calculada a distribuição dos tokens e quais são os fatores que afetarão o número de tokens que você vai receber, que nós vamos receber aqui da X-Empire. O X-Empire é esse airdrop aqui, esse game aqui do Telegram, que eu vou mostrar para vocês, ó, esse gamezinho aqui, ó, que a gente farma algumas moedas aqui, aí você é um CEO de uma empresa, você tem que administrar essa empresa, ou bom, você vai administrando e melhorando aqui, você vai subindo de nível e vai tendo um ganho por hora aqui. Essas moedas aqui, tá, é, você ganha para você poder melhorar aqui, ó, melhorar aqui a sua empresa, ó, você vai melhorando várias coisas aqui em pessoal, em escritório, em equipe, em mineração. Vamos já voltar para cá para a gente ver direitinho. Voltar para cá, vamos continuar. O que é que eles falam aqui? Quais são os pontos-chave para a distribuição desse airdrop? Muito sensato, eu gostei, né, vamos ver se quando estou, cada um vai ganhar. Primeiro, ele diz que a gente tem que conectar a carteira, tá, então você precisa conectar a sua carteira. Vou aqui em missões, ó, tem uma missão aqui que é, ó, conectar a carteira. Não precisa fazer transação, eu já peguei aqui, então, aqui, ó, vamos olhar aqui, conectar a Tom Wallet. Você tem que conectar a sua carteira, tá, você vai clicar, ele vai pedir a autorização da sua carteira e você recebe os passos para conectar a carteira. Então, a primeira coisa, tem que ter a carteira conectada. Sem a carteira conectada, você não recebe os tokens, não tem como eles fazerem. Então, aí, a distribuição dos tokens para você. Segundo, aqui ele diz, ó, sem isso, simplesmente não poderemos distribuir nada para você. Então, se você não conectou a sua carteira, faça-o agora. Segundo aqui, o lucro por hora, o lucro por hora é esse aqui, ó, aqui, ó, lucro por hora. Quantas moedas por hora eu estou ganhando? 21 milhões de moedas por hora. Como é que você consegue gravar isso aqui? Provavelmente vai ganhando aqui essa pontuação, você vem aqui em melhorar, ó, você vai fazendo melhorias aqui, ó. Eu vou comprar, aumentar esse nível aqui do esporte, 835, ó, e ele vai, ó, ele já mexe aqui. Então, aqui, ele já aumenta aqui um pouquinho, tá? Não aumentou nada porque é só um ponto, ele aumenta só um, né, um itemzinho aqui, ó, mais 60 mil só, 60 mil moedas. Então, eu estou farmando 21 milhões e 500 mil, então, nem fez costa, tá? Mas se eu continuar aqui, eu acho que ele vai mudar para 6 aqui. Deixa eu ver se ele muda para 6 aqui, se eu continuar, ó, mudou para 6 agora, porque eu cliquei duas vezes, né? Então, ele aumenta aqui e aumenta o meu nível aqui também, tá? Então, essas moedas por hora aqui também vão estar contando, é o segundo fator aqui para a distribuição das suas moedas. Essa métrica nos mostra o quão engajado você está no jogo e iremos avaliar com um dos fatores-chave. E o terceiro item e último é o número de amigos, número e qualidade de amigos. Aqueles que trouxeram seus amigos ou seguidores para o X-Empire são extremamente valiosos para nós e nos ajudam a crescer. Então, com certeza, levaremos isso em consideração, tá? Mas pelo que eles falam aqui, né, não vai ser peso grande, peso 2, peso 3, como foi na Hamster Combat. Claro, quem traz pessoas para o projeto é óbvio que merece ser recompensado, com certeza, né? Mas não esse peso enorme. Eu acho que eles estão certos em colocar como prioridade conectindo a carteira, claro, e também o lucro por hora. Porque esse lucro por hora, você só vai conseguir se você farmar. Se você farmar, se você vir aqui nas missões, ó, fazer as missões aqui para você ganhar mais pontos, né? Até convidar amigos também para você ganhar mais pontos. E ir melhorando, tá? Para você poder ir melhorando os seus itens aqui, tá? Então, você vai ganhando essas moedas e vai melhorando. Essas aqui, ó, não vai contar não. Eles não falam nada. Então, gaste tudo. Gaste tudo fazendo melhorias aqui até o dia 30, que é o dia que vai encerrar aqui esse e-drop, tá? E aí é isso que eles falam. É uma observação importante. Há alguns outros critérios que consideraremos, mas não divulgaremos publicamente para que aqueles que criam milhares de contas bots não possam explorar. O que importa é obter uma grande queda. Então, vai mais algumas coisas que eles dizem que vão estar levando em consideração, mas devem ser coisas mais simples, coisas menores, né? E ele fala aqui que, aí sim, não se esqueça do que lançamos recentemente o mecanismo de queima de moedas para quem não entra no jogo há mais de 30 dias. Ou seja, se você está há mais de 30 dias que não entra, perdeu a sua conta, suas moedas, tá? Eles já estão queimando essas moedas e, no momento do lançamento, suas moedas estarão completamente queimadas. 30 dias sem entrar, Tiao perdeu a conta e suas moedas vão ser queimadas do lançamento. Então, essas aqui são as informações com relação ao X-Empire. Parece que vai dar muito bom, viu? Muito bom. Não tem, não precisa estar se matando igual o Homestead Combat, não precisa estar fazendo muitas coisas aqui e dá para a gente ir crescendo rapidinho. Eu consegui crescer isso aqui rapidinho, sem muito esforço, tá? Então, são as informações para o X-Empire, que vai ser lançado dia 30. Lançado não, vai encerrar o airdrop e distribuí-las no moedas dia 30 de setembro, é o que eles já afirmaram. E é isso, meus amigos. Não sei se você está farmando esse airdrop. Se você não está, não dá mais tempo, não adianta mais entrar agora, falo que em poucos dias, não vai dar mais tempo para você subir de nível, conseguir ganhos por hora. Então, eu acho que não adianta mais você estar entrando, porque você vai ganhar pouco. Não sei se você queira arriscar nesses dias aí, ir lá e farmar, 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 token para ver a quantidade que ganha, tá? Mas, segundo ele, dia 30 vai ser, então, a distribuição. E vamos aguardar para ver no que é que vai dar, né? Eu estou na esperança que vai ser melhor, viu? Eu acho que vai ser melhor que o Hamster Combat. Pode ser que eu me engane, né? Mas, pelo menos, a gente não teve aquela doideira, trabalheira toda se dedicar a esse airdrop. Claro que a gente precisou se dedicar um pouquinho, mas pouca coisa. Um dia, entra um dia lá, compra, atualiza lá as suas cartas, assim, e faz algumas tarefas e pronto, né? Mas, me diz aí, você gostou desse conteúdo? Você está fazendo? Você está farmando? O que é que você acha desse airdrop? Será que vai ser melhor que os outros que a gente já fez? Coloca um comentário aí para mim. Coloca um like também, tá? Um like bem aqui embaixo, ó. Clica aí, deixa um like antes de sair desse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você não perder nossas novidades todos os dias aqui. E também aproveita para se inscrever lá no nosso Telegram. É de graça, é aberto para todo mundo discutir, né? Desde que não ofenda ninguém, colocar seus projetos, colocar seus links aí de projetos. Pode colocar lá à vontade, tá? Dá uma olhadinha lá também. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa um abraço, meus amigos, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau! E aí